Bom, já faz um bom tempo que Santa Catarina se transformou em um bom centro de tecnologia, a Universidade Federal de Santa Catarina e outros centros lá. E Joinville também, desde o início, com empresas de ERPs e outras. O nosso entrevistado é o João Osório, que tem uma startup que pretende fabricar tratores elétricos. João, conta um pouquinho a história da sua startup e o que vem a ser esse produto, um trator convencional movido à eletricidade. Como é que é? Então, a IAC nasceu na época da faculdade, na verdade. Nós ainda estávamos, eu e meu sócio, ainda estávamos na faculdade. A gente tem essa vivência aí do mercado agrícola, conhece um pouco dos segmentos, dos produtos tratores. Na época, nós estávamos fazendo uma pesquisa relacionada a veículos elétricos, enfim, os benefícios da tecnologia e tudo mais. A gente acabou percebendo que fazia muito sentido para o segmento de tratores também, uma série de benefícios que a gente consegue trazer também para esse mercado, que estava até o momento sendo explorado mais por carros, motos, enfim, uma série de outros veículos. E aí, junto com isso, a gente acabou ganhando um prêmio naquele período e começou a construir a empresa, enfim, aos poucos, dentro desse processo. Só para entender um pouquinho, de acordo com o peso, com o tamanho do veículo, é necessário um motor maior? Como é que é a relação aí entre a capacidade elétrica e o tamanho do veículo? Então, hoje a gente tem três configurações, né? Então, hoje o produto é focado para transporte de cargas, então a gente tem configurações aí para transporte de 5 até 18 toneladas. Então, vai de 5 para 12 toneladas, ou 18. E aí, varia a potência de motor, varia a potência de bateria, alguns acessórios a mais e tal. Então, tem essa variação, assim. Agora, é um projeto que vocês fizeram para vocês fabricarem integralmente o trator ou é um projeto para ser oferecido para uma fábrica de tratores? Não, é um projeto nosso. Na verdade, a gente está fechando a parceria agora com uma fabricante, mas ela vai fazer a fabricação e a gente vai cuidar da gestão do projeto, das vendas, pós-vendas e tudo mais, né? E qual o mercado que você estima? Digamos, o fato de ser elétrico também, quer dizer, quando você vai para o campo, você tem muito combustível de cana e outros aí. A ideia é aproveitar, digamos, essa energia que já é gerada nas fazendas? Então, olhando para o mercado agrícola, o grande potencial de energia que a gente consegue aproveitar é justamente a energia solar, né? Então, hoje é um grande ganho aí, tem ganhado muito espaço, na verdade, não só na agricultura, mas em indústrias, pessoa física também, enfim. Então, é um tipo de energia muito aproveitável para o nosso produto. Ah, então a base de alimentação elétrica é a energia solar? É, pode ser qualquer fonte de energia elétrica, mas pensando na agricultura, é um nicho ali, um segmento que faz muito sentido, porque geralmente já se tem energia solar, né? Então, o custo com combustível, entre aspas, ali, ficaria muito próximo de zero, né? E o custo do trator em si, o que ele seria diferente de um trator convencional, além do combustível? É, o custo de aquisição, o preço de aquisição, ele é mais elevado, né? Então, como a tecnologia é muito nova, enfim, tem muito chão pela frente ainda, quando se compara o custo, efetivamente, o preço final ali, ele é mais caro. Mas um dos grandes benefícios é justamente essa economia que o senhor comentou, então, em torno de 70% de economia com combustível, uma economia muito grande também com manutenção, peças de reposição, né? Também traz um benefício muito grande e o outro ponto interessante é com relação ao meio ambiente. A gente tem um produto que é mais sustentável, né? Ele não faz emissões durante o uso do CO2, até mesmo para a saúde do operador, né? Então, não tem emissão de fumaça, tem um nível de ruído muito baixo também. Tem uma série de pontos positivos aí. E você pega no momento aí que o próprio agronegócio aí ele está empenhado em se mostrar sustentável, né? Sim, sim. É a tendência global, na verdade, em vários segmentos, né? Hoje, olhando, por exemplo, o nosso segmento atual que é de transporte de cargas, aeroportos e indústrias estão se preocupando muito com relação ambiental, né? Então, existem casos onde os próprios aeroportos são obrigados, por lei, já colocar equipamentos mais sustentáveis e tudo mais, né? Então, é um momento bacana, assim. O que vocês têm objetivamente até agora? Tem o protótipo já montado? O que já tem dentro do projeto? Quando que começa a sair em linha de montagem, por exemplo? Então, a gente já tem lotes pilotos comercializados já, né? Com clientes. No próximo ano, a gente vai dar um start aí para um segundo lote. Então, teve esse primeiro lote piloto, a gente comercializou, identificou todos os pontos de melhoria, tudo que precisava ajustar junto com o cliente, né? E agora, nós vamos disparar um segundo lote para... Que aí já é o produto final, basicamente, assim, com todas as melhorias, tudo que a gente identifica de ponto de ajuste, né? Quando você fala em economia da manutenção, é por quê? Porque o combustível líquido corrói, a corrosão, é isso aí que dá diferença? Na verdade, é uma série de subconjuntos que existem em motores, em sistemas a combustão que não existem no nosso trator, né? Então, filtro de óleo não existe, enfim, uma série de... Estou usando exemplos aqui, uma série de outras coisas, embreagem, a caixa de transmissão também não tem marcha, é uma única marcha, então é bem mais reduzida. Então, uma série de partes móveis, de componentes que a gente não utiliza, então, nesse ponto, contribui muito para a manutenção. Você chegaram a montar uma análise de custo ao longo da vida do trator, comparando o preço inicial mais alto com a economia posterior de manutenção, qual que é o peso de cada uma no custo final por quilômetro? A gente tem uma estimativa aqui de payback, né? Então, essa diferença de preço aí se paga em torno de 18 a 24 meses. Então, o equipamento aí que vai durar há 15 anos, talvez mais, 20, não sei, depois desse payback ali a lucratividade é muito alta, né? Quando a gente pega os veículos, a diesel, gasolina e tudo, eles já passaram a curva de desenvolvimento. Sim. No motor elétrico, essa curva ainda deve estar no começo? Sim, não somente no motor, nos sistemas completos, na verdade. Inclusive, no começo do projeto, a gente acabou sofrendo bastante, porque os conjuntos que a gente procurava não existem, né? Então, não tem uma transmissão para trator elétrico. Ao contrário de um trator a combustão, existem diversas marcas com diversos tipos de transmissão. Então, a gente acabou tendo que desenvolver uma própria. É uma série de pequenos conjuntos que a gente busca e o que a gente consegue encontrar no mercado, a gente aproveita, mas como é uma tecnologia muito nova, a gente acaba enfrentando essa dificuldade. Quer dizer que a fábrica que está produzindo para vocês, ela é incumbida, não é uma montadora, meramente, ela fabrica todas as partes? Isso, exatamente. Nós somos uma montadora, por assim dizer. Claro, salvas as devidas proporções, nós somos uma montadora. Então, a gente não tem fabricação de peças, nada internamente, é tudo terceirizado, e a gente só recebe os conjuntos e faz a montagem final, a instalação do software e tudo mais. Então, só para entender, depois do trator pronto, o trabalho de vocês, além da concepção, obviamente, é a instalação do software e os testes, é isso? Isso, o trator fabricado, a gente recebe os subconjuntos aqui, faz uma montagem final, e aí, depois dessa montagem final, a gente faz os testes, instala o software, faz as verificações, está tudo correto, e aí, faz entrega, enfim, efetiva. Aí, vocês fazem a montagem de trator para o trator? Qual a capacidade que vocês têm para isso hoje? Hoje é bem pequeno, assim, a empresa em si, ela é bem pequena, né? Então, hoje, a gente tem uma expectativa aí de 10, no máximo 15 máquinas por ano, então, por próximo ano, né? então, é uma capacidade pequena, justamente por a gente estar se estruturando, né? Ainda, o projeto, apesar de estar bem desenhado, ele ainda é um projeto muito novo, então, não adianta nem aumentar muito a capacidade, sim. E se for pensar no futuro, haveria também uma cadeia de fornecedores para as diversas partes aí do projeto? É, para o futuro, assim, o mercado, ele é gigantesco, né? Hoje, se não me falha a memória, é um mercado de 7 bilhões de dólares, é um mercado muito grande, o de tratores. Somente no Brasil, a gente tem uma produção aí de cerca de 40 mil unidades por ano. Então, no futuro, a gente, com certeza, visualiza aí, fazendo, tendo uma grande participação nesse mercado, e aí a cadeia produtiva aumenta bastante, mas, nesse momento, a gente ainda tem a visão de ser montadora, né? E não fazer fabricação própria. Tá. E vocês estão captando recursos para isso? Sim, a gente está em constante captação, na verdade, né? Nós captamos um recurso recentemente com a FINEP, então, a gente já teve uma outra captação anterior, agora essa com a FINEP, e a gente visualiza aí mais fases de captação, né? Porque, justamente, a cada passo que a gente dá, a gente precisa de mais recursos, fluxo de caixa, investimento, equipe, até a empresa rodar 100% aí com a geração de caixa própria. Quer dizer que o trator, os tratores que vocês já montaram, eles dão conta de todo tipo de tarefa aí do trator convencional a combustível? Sim. Líquido. só uma coisa que é super importante frisar, é que os produtos atuais, eles são direcionados para transportes, transportes de cargas pesadas. O projeto, como é que é o 80E, ele ainda não foi oficialmente lançado, nós vamos fazer o lançamento no próximo ano, e aí sim ele vai ter todas as funções do trator convencional, tomada de potência, hidráulico, enfim, todos os acessórios para uso agrícola. João, obrigado aí por sua entrevista então, viu? Opa, eu que agradeço. Um abraço aí. Um abraço.